No vídeo de hoje você vai aprender dicas incríveis para o Minecraft 1.20 Essa atualização que trouxe incríveis novidades para o nosso mundo do Minecraft Inclusive, se você quer ver tudo o que rolou no Minecraft em 2023 Dá uma olhada nesse vídeo que vai aparecer aqui agora Que tá muito legal, que é a retrospectiva de Minecraft do ano passado Então bora lá pro vídeo No 1.20, vários blocos novos de bambus chegaram no nosso jogo Só que uma das coisas que você não tá ciente É como que o andaime combina bem com vários blocos de bambu Por exemplo, o alçapão Olha só isso aqui, cara Olha como é que fica bonitinho se você fizer aqui uma cadeira de bambu Fica bem legal, combina muito bem esse estilo com esse estilo aqui E você ainda pode utilizar o andaime com a porta de bambu Olha só que bonitinho que fica, cara É uma ótima cadeira E se você quiser fazer uma coisa ainda mais diferenciada Você pode colocar aqui o andaime O alçapão em cima, dessa forma E aqui do lado, ó Você pode colocar as placas, cara Que fica mais interessante ainda Até porque a textura aqui, né Dessa placa de bambu Ela é muito bonita E ela combina muito bem com o alçapão E também com o andaime Uma das construções mais comuns do Minecraft O Minecraft é a sala de encantamento Porque a gente precisa de encantar e ter itens melhores Então normalmente o que a gente faz É colocar aqui, ó Em volta da nossa mesa Cerca de 20 estantes de livro Pra a gente poder chegar no nível máximo de encantamento Só que nessa atualização A gente recebeu aqui as estantes cinzeladas Que é um item bem interessante Que vai ajudar você a ter a sua sala de encantamento muito mais bonita Porque você pode substituir parte aqui Das suas prateleiras, das suas estantes normais Com a estante cinzelada Eu tô utilizando uma textura aqui Que já dá uma modificada Que já deixa mais interessante Mas você pode colocar aqui Você pode colocar aqui embaixo também Desde que você tenha aqui, ó Cerca de 20 estantes normais Já vai chegar ali no nível máximo da sua mesa de encantamentos E o mais interessante aqui É você colocar alguns livros aqui Você pode, ó Preencher algumas Outras você pode colocar mais vazia Até pra poder dar uma ideia De que os livros foram levados E fica bem mais estiloso E bem mais bonito Do que você utilizar aqui Só as estantes novas E se você quiser ainda Dar um toque mais especial ainda Você pode substituir aqui embaixo, ó Esse chão Pelo estante Pelo bloco de estante Porque ele dá, ó Um estilo muito legal Pra um chão, por exemplo E combina muito bem aí Com uma sala de encantamento E terceira dica desse vídeo É uma muito legal, ó A gente sabe que reparação É um dos livros encantados Mais raros que tem no Minecraft E mais úteis também, né? Então, você não vai querer Deixar os seus livros de reparação Aí num baú Que todo mundo consegue ter acesso E ao mesmo tempo É interessante que você esconda Os seus itens Na vista de todo mundo E como que você pode fazer isso? Você pode simplesmente Esconder os seus livros encantados Aqui no seu chão Então você pode quebrar Por exemplo, esse bloco aqui Coloca os seus livros de reparação Escondidos E você coloca uma estante na frente Assim, ninguém vai saber Que esse bloco aqui Tá lotado de livros encantados Pode fazer com esse aqui também E colocar um outro bloco de estante ali Dessa forma, ó Não fica nem um pouco aparente Que tá lotado de livros preciosos Escondidos aqui nessa sala Vamos confessar que esses elevadores de água Eles são muito úteis Mas eles são muito feios, vai Mesmo a gente usando uma textura aqui Diferente pro bloco tingido Com tudo tingido de branco Olha só como fica aqui Muito feio, cara Quando você tá de longe Não fica um estilo muito legal Mas, e se eu te falasse que você consegue usar o vaso Pra poder deixar esse elevador bem melhor? É, é isso mesmo É o seguinte, ó Você vai construir o seu elevador normalmente Só que, olha que legal que você pode fazer, ó Se você colocar o vaso aqui em cima Peraí, tem que apertar o Shift Para você conseguir empilhar E agora você vai fazer a mesma coisa desse lado de cá Você consegue fazer uma decoração muito mais interessante E um elevador muito mais legal também Porque você pode utilizar algum outro bloco aqui Por exemplo, as próprias estantes Que são do Minecraft 1.20 Para criar uma textura legal Aqui do outro lado você pode fazer a mesma coisa E aí, ó Agora você vai colocar água aqui dentro Olha que legal que fica, cara Você não precisa de ficar com o elevador Amostra ali Entrar na água Para ele funcionar igual esse modelo antigo aqui Ao invés disso, ó Você vai simplesmente chegar aqui do lado E você vai ser enviado aqui para cima, cara É muito bom esse modelo Você pode até colocar um bloco de água Opa Aqui embaixo Para poder amortecer a sua queda Na hora que você estiver descendo Então, dessa forma aqui, ó Fica muito mais escondido E muito mais bonito Do que aquela forma ali Fala sério Essa dica aí foi incrível Se você está decorando a sua casa Talvez você poderia utilizar aqui O mosaico e as tábuas de bambu De um jeito muito legal Vamos arrancar todas essas flores aqui Maravilha E aqui você pode fazer o seguinte Existem dois padrões que são bem interessantes O primeiro é o seguinte, ó Você vai colocar esse mosaico Na diagonal Dessa forma a gente vai criar um desenho Como esse aqui, ó E aí você vai colocar as tábuas Entre os espaços aqui Onde a gente não colocou o mosaico Você vai criar ali um estilo bem legal Vai ficar um padrão bem interessante para o seu chão Fica muito bonito para você colocar aí dentro de alguma casa Ou você fazer aí a área externa perto de um porto E se você quiser também Você pode fazer o outro modelo mais tradicional Que é esse modelo aqui, ó Você coloca uma linha de mosaico E depois você coloca outra linha de... Tábuas de bambu Aí você coloca outra aqui de mosaico E outra de tábuas de bambu É um outro estilo, um pouco diferente Sinceramente, eu prefiro muito mais aquele primeiro ali Que eu mostrei para vocês Eu acho que fica mais bonito e mais harmônico Mas assim também dá um estilo muito legal aí Então duas possibilidades para você poder construir o chão da sua casa Utilizando o novo bloco de bambu Nossa sexta dica incrível de decoração É utilizando esse bloco aqui A estante ciselada, ela tem uma textura muito interessante Que a gente pode utilizar Ou para poder fazer uma parede Olha só, vai ficar bem bonito ali a textura E combina também com esses blocos de bambu Então utilizar com parede Ali, ó, no chão E também como pilastra Uma outra coisa que você pode fazer Para poder decorar aí Não só a sua casa, mas um porto Ou algum lugar perto de um rio Ou alguma ponte É o que a gente chama de armazenamento de barcos de bambu Que são essas jangadas aqui Elas são bem bonitas E bem legais também Para você utilizar como decoração É como se fosse aqueles botes salva-vidas, sabe? Que ficam ali do lado De uma praia ou alguma coisa assim Que pode ser utilizado por qualquer pessoa Quando ela quiser Vamos supor que você esteja comemorando O aniversário de alguém Ou você quer fazer uma espécie de comemoração aí no seu mapa Você pode colocar aqui, ó, um vidro E você pode colocar aqui uma placa Suspensa escrito Parabéns E fica parecendo como se fosse um balão ali voando Com um aviso, cara Fica bem legal Você pode colocar de várias outras cores também Para poder ficar mais bonito Amarelo, verde, cinza, lilás Eu particularmente achei o uso bem inteligente E se você quer criar uma espécie de sinalização Na sua estrada Você pode usar esse modelo de poste aqui, ó Pode colocar aqui Qualquer tipo de cerca Com estilo bem legal aí Para você sinalizar o seu mapa A próxima dica de construção Inclusive foi mostrada durante a live da Mojang Mas é uma dica que eu achei super legal Aparentemente essa aqui parece uma sala normal de baús A gente tem as prateleiras aqui A gente tem algumas prateleiras novas aqui A gente tem aqui nossos estilinhos novos Com mosaico de bambu e tábua de bambu Só que se você tirar o livro aqui O que vai acontecer? Vai abrir uma passagem secreta aqui para você Então de acordo com a quantidade de livros que vão estar aqui Vai abrir ou fechar a sua porta, cara Essa passagem secreta aqui é bem interessante E para fazer ela é bem simples A gente só precisa de um comparador aqui atrás E a gente vai colocar aqui um repetidor aqui embaixo, tá? Para o sinal chegar aqui nesses pistões Que vão fechar e abrir essas estantes que estão aqui atrás Vamos supor que você está cansado de utilizar Esse design aqui que eu mostrei para vocês do chão Uma outra opção bem interessante É você utilizar o alçapão de bambu com água É, parece uma combinação meio maluca, né? Mas vai ficar legal, olha só Se você colocar aqui, ó Você pode quebrar esse bloco Colocar água e colocar o alçapão em cima Olha só o estilo legal que dá, cara Parece como se fosse um lápis lazuli Que tivesse aqui embaixo Alguma coisa assim Então você pode fazer um estilo bem interessante aqui para a sua casa Que vai ficar muito, mas muito bonito mesmo Principalmente para a área externa Para jardim Isso aqui fica muito legal Para a área interna também Como vocês estão vendo aqui Então vocês podem utilizar também o mosaico de bambu Com a tábua de bambu Com esse esquema que eu acabei de mostrar aqui para vocês Da água com alçapão de bambu E o legal é que você pode colocar o pote aqui em cima, ó Que dá uma decoração super legal Você pode pegar uma flor Então vamos pegar essa azaleia aqui, ó Fica aparecendo ali como se tivesse irrigado esse vaso Fica bem bonito também Então é um ótimo artifício para você poder decorar a sua área externa Ou até mesmo a sua área interna nas suas construções A gente pode utilizar as placas suspensas Como se fossem pontes, tá? Pontes muito grandes O que fica bem legal Pode colocar uma placa do lado da outra Para você até utilizar como se fosse corda, tá? Na sua decoração Lá de baixo não vai ficar tão aparente assim E vai realmente ficar uma corda bem funcional Até logicamente aí chegar o outro lado E olha só De longe não ficou muito estranho E o legal é que você pode caminhar aqui, ó Funciona normalmente, tranquilamente Então se você estiver fazendo uma base aí em cima da montanha E quer temporariamente fazer uma espécie de uma ponte Ou colocar uma corda de decoração Esse estilo aqui é bem indicado e é bem legal Só tem que tomar cuidado ali Senão você vai cair igual eu Agora, se você está cansado da estante de livro E da estante cinzelada Você talvez possa gostar desse bloco aqui de tear Que é um bloco bem interessante, ó Vamos colocar ele aqui de costas Quando a gente coloca ele de costas Fica parecendo que é uma estante Só que sem livro Então dá para você fazer uns padrões aí bem legais, tá? E aí esse bloco aqui Ele funciona bem Tanto com a estante normal Quanto a estante nova Olha, vou colocar ele aqui de costas Para vocês verem E dá um efeito bem interessante Principalmente se você estiver fazendo alguma biblioteca Ou uma sala de encantamentos mesmo Fica bem bonito Ou até que você estiver decorando algum canto aí No seu mapa e tal E se você quer ideias de postos de iluminação Eu te recomendo fortemente A cerca de bambu com esse design aqui Olha só Você pode colocar um, dois aqui E uma lanterna em cima Que fica bem bonito Fica parecendo uma estaca E você pode construir um caminho passando aqui Colocar outro mais aqui na frente também Que vai ficar muito legal Então aí você pode iluminar um caminho Entre sua casa e alguma outra coisa Ou você pode fazer um outro modelo Que é utilizando também a cerca de bambu Mas a vela, cara Fica bem interessante E se você tem dúvidas Se realmente ilumina Ilumina E fica bem legal Olha só Aqui a gente pode, ó Opa Já estava até ligado aqui Bugou Mas olha a diferença entre ali e aqui, cara Fica bem bonito esse design E bem eficiente também E até relativamente barato Eu me segurei, tá? Para poder não utilizar Enquanto eu estava fazendo essa parede aqui Porque é uma dica muito boa Você pode utilizar as placas de bambu Para poder texturizar as suas paredes Então olha só como que é essa textura Da placa de bambu aqui Ela é bem bonita Dá para você fazer aqui, ó Uma espécie de linha aqui embaixo Que fica bem legal também Você pode cortar mais um bloco E subir aqui Que fica bem bonito, ó E aí dá uma... Uma diferenciada aí Nas paredes que você está fazendo Logicamente você pode misturar Mais outros blocos Para poder ficar legal Não precisa fazer algo tão retilíneo assim Mas de qualquer forma A placa de bambu Ela pode ser utilizada Inclusive em cima da própria tábua de bambu Que também dá um estilo interessante Você colocar algumas separadas assim Como se fosse até Aquelas saídas de ar-condicionado Fica bem interessante também Dá para colocar aqui em cima do tear ali Fica parecendo que é uma espécie de gaveta Vamos supor que você tenha aqui, ó Uma plantação de bambu aqui Do lado de fora da sua casa Você quis fazer algo bacana Vamos subir mais esse bambu aqui Ó, o bambu engrossou Aumentou, legal E aqui no meio Você pode colocar uma cerca de bambu O que vai aparecer? Que essa cerca de bambu é na verdade Uns bambus meio morto, cara Mas olha só esse contraste, cara Fica bem bonito Então se você estiver fazendo alguma decoração Em volta da sua casa Ou em volta de um lugar que tem água Esse estilo aqui é bem interessante E cria um contraste muito mais legal Do que você só utilizar os bambus convencionais A próxima dica é utilizando o carpete e o vaso decorado E essa dica é especial para quem tem cachorro e gato em casa Vai entender logo de cara o que eu estou falando Olha só que bacana Você pode colocar aqui, ó No canto Como eu estou fazendo aqui Ou você pode colocar mais para fora assim E quando você coloca um carpete em cima Olha só o que fica parecendo isso aqui, cara Fica parecendo uma tigela Então você pode colocar o seu pet aqui do lado Que aquilo ali vai ficar parecendo que é a tigela do seu pet, cara Essa dica é bem legal, vai Fala sério Essa também é muito boa Principalmente para lugares externos Vamos supor que você quer fazer uma espécie aí, sei lá De decoração no seu... Aqui no seu caminho que leva para a sua farm Ou para a sua casa Olha só que legal que você pode fazer assim Fica bem legal Fica parecendo que está caindo água aqui do poço, né Essas cercas de bambu Aqui no nosso vaso Então fica parecendo que está enchendo o vaso Fica bem bonito Você pode até utilizar outro vidro um pouco mais escuro também Aqui eu estou usando o azul paro Você pode usar o azul, ó Porque ele é um pouco mais escuro Eu particularmente prefiro o azul claro Porque eu acho que ele fica mais realista Mas fica bem bonito Utilizando a minha textura Ou não, cara Eu achei um detalhe para o seu mapa Que é bem interessante Uma outra ideia de decoração que você pode fazer também É utilizando paredes Puxar um para cima, um para fora E vaso decorado Fala sério que isso aqui não fica parecendo aquele saco de soco, sabe De academia, cara É muito bom, né Fica bem legal também Você pode deixar aí no canto da sua casa Alguma coisa assim Até para simular uma academia Fica bem bonito Só que cuidado Porque se você socar, você saca aquele quebra, hein E se você estiver bem ricão mesmo Você pode utilizar aqui o modelo de ferraria, né Para poder transformar os itens de diamante em netherite Como seta de elevador ou alguma coisa assim Olha só que bacana, ó Você coloca aqui a moldura Coloca o modelo de ferraria Então fica a seta para cima E aqui do lado você coloca o modelo E gira ele aqui, ó E fica a seta para baixo, cara Fica muito legal para você fazer Um sinalização assim de elevador, por exemplo E por último, mas não menos importante Você pode utilizar a placa suspensa Alçapão e corrente Para poder fazer uma espécie de balanço Você coloca aqui Aí depois você coloca a placa suspensa Aqui embaixo Dessa, opa Aqui, na verdade, dessa forma aqui Vamos alterar isso aqui Pá, pum E olha só Já ficou num formato legal Vamos colocar o nosso alçapão aqui embaixo E olha Ficou, cara Bem bonito mesmo Pode até deixar ele um pouquinho mais baixo E olha só Que bonito esse balanço, cara Esse balanço Ele é sensacional Ele é bem legal Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessas dicas incríveis De construção Do Minecraft 1.20 Com vários blocos Que chegaram nessa atualização Não se esqueça De comentar aqui embaixo Qual foi Aquela que você achou Mais interessante E também assistiu Os próximos vídeos do canal De segunda a sábado O vídeo todo dia Às 5 horas da tarde Aqui saindo pra vocês Um grande abraço E tchau E tchau E tchau